Um inquérito policial apura a morte de um jovem em um bar localizado no bairro Cruz da Tereza, em Coremas, na madrugada desta segunda-feira, 7 de novembro. Ronilson Fonseca, de 28 anos, foi morto brutalmente a facadas depois de se desentender com um homem. A vítima residia no bairro Cabo Branco. O autor do crime, segundo a polícia, é o pedreiro Geranilson Pereira da Silva, de 42 anos, que está foragido. Ele tem residência no mesmo bairro da vítima. Um dos objetivos do inquérito é saber a motivação do homicídio. Uma das hipóteses é que o crime tenha sido motivado por uma conduta homofóbica do autor. A informação é que a vítima era homossexual. Os dois discutiram e, em seguida, o acusado teria saído do bar e retornado um instante depois armado com uma faga, provocando a morte do rapaz. A polícia também apura uma informação de que o autor teria agido por vingança. Isso em razão de um suposto envolvimento da vítima na execução de um irmão do acusado na Bahia. Mas tudo ainda não passa de especulação e será devidamente apurado. Mas, independentemente do motivo do crime, o fato é que o autor do homicídio já está identificado e poderá ter a prisão preventiva decretada pela Justiça a partir do seu indiciamento pela Polícia Civil. Corema já é, proporcionalmente, uma das cidades mais violentas da Paraíba.